Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna trazendo mais um vídeo de Roblox aqui pra vocês galera, isso mesmo e hoje nós estamos novamente em mais um Tycoon isso mesmo, vocês sabem que o seu amigo Senna, ele gosta bastante de estar jogando jogos Tycoon aqui no canal isso mesmo e esse Pegat Fact faz a mesma premissa do Mal Tycoon, só que é um parque de diversões isso mesmo galera, esse jogo tá bem interessante, eu gostei, eu vi alguns vídeos, ele parece ser legal e se você gostar também, já deixa aquele like, compartilha, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo de Roblox ou de diversos outros jogos que saem aqui no canal e galera, se você quer jogar, o link também vai estar aqui na descrição beleza? Então, vamos começar esse jogo, bora ver o que nos aguarda eu tô aqui galera, eu comprei apenas o começo, que era pra começar a ganhar dinheiro, beleza? então bora pegar o nosso querido dinheirozinho aqui e bora começar a comprar aqui galera, vamos comprar um Pia pra poder ficar maior então a gente pode ir no avançar, se vocês estão vendo esse presente aqui, se eu não me engano é pra gente continuar expandindo mais ainda nosso Pia, tá bom? Deixa eu ver o que nós temos aqui, cara, esse jogo tá muito bonito, tá muito bem feito, pena que ainda não tem tanta gente online, opa galera, aqui é o Té Transporte, então quanto mais eu tiver lá no fundão, né, que eu quiser pegar um Té Transporte e vai vir pra cá, eu posso tá pegando, beleza, 8, beleza, aqui a gente já pode colocar uma segurança, pra ninguém tá caindo também, né cara, beleza? então deixa eu ver o que é que eu posso mais comprar, posso comprar isso daqui, ok? isso daqui eu acho que a galera já pode começar a vir, não, aqui é pra colocar as lojas, isso, bora comprar então uma loja, como vocês podem ver galera, ele literalmente é do mesmo jeito do Maltai, como nós temos então aqui ó, o bonequinho que fica triste, alegre, depende do que você vai colocar, beleza? com o tempo, então cara, eu vou tá começando a colocar, tá colocando isso daqui galera, esse botley, não sou alguma coisa aí, cara, deixa eu colocar isso, beleza, vamos lá, começar a comprar, né, vamos comprar, isso aqui parece uma pista de boliche, no meu ponto de vista é uma, não, 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 é aqueles brincos que eu acho que é aquele que eu vou para tirar galera, eu acho, será? ah, deixa eu ver, opa, acabou meu money galera, acabou meu money, deixa eu pegar mais money aqui e, oh, boa, eu posso tá jogando galera, isso que é o da hora, ó, vamos lá, eu acho que eu posso tá clicando, não, ah, foi muito fraco, meu Deus, pera aí gente, pera aí, boa, agora vai ó, uh, foi muito forte, Jesus, pera, 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 isso, mais ou menos, uh, boa galera, isso, e, oh, a do meio não caiu, não caiu a do meio, hein, que é isso, hein, estão trapaceando nesse parque, hein, não gostei, não gostei, mas beleza galera, então a gente pode tá liberando aí, e a galera tá brincando, isso que é muito, oh, peguei sem querer rapaz, gastei 200, que que é isso, bora comprar logo isso aqui galera, isso aqui eu acho que é pra ficar mais bonitinho, bora, 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 beleza, comprei, comprei tudo, olha como ficou aqui bonito, será que a gente pode sentar, não, os bancos são muito grandes, eu sou muito pequeno, que é isso, beleza, bora lá, tá comprando então mais um aqui, oh, tem uma raro, raro, raro é bom galera, bora começar a colocar raro, ele tá 90% feliz, beleza, vamos lá, comprar, comprando, comprando, Jesus, comprando, compra tudo, ih, acabou o dinheiro, acabou o money, acabou o money galera, pega mais money aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, vou tá completando, completei, oh, mais um brinquedo, e aí a gente já pode brincar, caramba, que velocidade, não, pera, 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 beleza, oh, o Senna é muito forte, 1999, oh, eita cara, agora não foi muito bom não, hein, não foi muito, eita cara, isso aqui é muito rápido, velho, beleza, muito bom, ok, aqui galera, você pode tá tirando a setinha, tá certo, ou pode tá colocando, eu vou tá deixando, porque né, aí a gente precisa tá nos orientando um pouco aqui os caminhos, beleza, então deixa eu ver, ele quer que eu coloque, cara, eu realmente não sei o que ele quer que eu coloque, cara, por isso que eu vou tá colocando algo diferente, eu vou tá colocando isso daqui, vamos lá, vamos lá, colocar mais brinquedos, caramba, galera, isso aqui é caro, hein, acabou o meu money, cara, acabou o meu money, que isso, esse daqui, tá aparecendo bem caro, pra falar a verdade, hein, bora, coloca aqui, comprar esse daqui, e vamos abrir, vamos inaugurar o brinquedo, o brinquedo, ele funciona, deixa eu ver, cara, vamos lá, não, não, ah, ele também me quebrou, cara, ele também me quebrou, Ah, mas onde eu tô, eu nunca vou tá acertando, pera aí, pera, pera, não, ele também tu quer, ah, aqui ó, bora lá, aqui, oh, ah, eu posso tá controlando, galera, ó, oh, quase, quase, galera, vai, ah, mas eu tô jogando, tô muito fraco, pera aí, ah, cara, que isso, velho, Quase, Jesus, quase, ah, galera, foi quase, quase, foi bom, foi bom, gostei, gostei, esse aqui, esse aqui é muito mais difícil, galera, beleza, então deixa eu tá comprando, vamos tá comprando, ah, um K, então deixa eu juntar mais um pouco, bora comprar esse aqui por fora, barraquinha, beleza, iluminação, cara, iluminação é muito bom, cara, deixa eu tá comprando logo essas iluminação aqui, galera, tava sentindo falta disso mesmo, velho, tava muito escuro, Boa, agora sim, o meu parque tá mais claro, e eu vou tá podendo aí comprar, né, colocar mais coisa, tá faltando a iluminação aqui no começo, ó, ah, beleza, bora tá colocando essa iluminação, aí sim, gente, agora tá ficando um parque de responsa, hein, beleza, então deixa eu tá comprando aqui, bora lá, vamos lá, tá, oh, incomum, vamos colocar um incomum aqui, né, bora lá, bora lá, bora lá, meu Deus, meu dinheiro acabou, não, acabou não, Então, o que é isso, eu não tô entendendo o que é isso aqui, hein, vamos achar um café, ô, galera, bora tomar um café comigo aqui, vocês, ué, por que eu não posso tá apertando esse botão, ué, ah, já peguei o café, olha aí, galera, bora tá tomando, olha as vadinhas, tomando café, haha, que legal, gente, que da hora, esse jogo tá muito bem feito, cara, ainda tem poucas pessoas jogando, galera, então corre que dá tempo você também tá jogando ele, beleza, então deixa eu comprar isso daqui, bora deixar o nosso parquezinho, muito bonito, galera, isso mesmo, deixa eu tá comprando, você quer quanto? Dá pra me comprar, beleza, galera, eu acredito que ele pediu pra me colocar algo de comida, então bora tá comprando, é, acabou meu dinheiro, algo de comida, isso aqui ia beber um burger, King, ah, meu chapa, o nosso parque tem é tudo, mais 4 mil, dá pra gente começar a comprar mais algumas coisinhas, bora lá, vamos comprar, bora comprar, acabou o dinheiro de novo, galera, acabou o dinheiro de novo, e agora? Vamos tá comprando mais uma lampadazinha aqui, cara, eu quero saber esse presentão aqui, velho, quero saber como é que vai ser esse presentão aí, beleza, tá ficando de manhã já, nós conseguimos aí madrugar no parque, e se você madrugou com a gente, deixa aquele like, compartilha, se inscreve também aí no canal, pra tá nos ajudando, beleza, meu amigo? Então bora lá, ai, cara, eu pedei muito pouco, velho, eu acho que não dá, 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 dá pra comprar, beleza, bora comprar aqui, ó, vou comprar um hambúrguer, cadê meu hambúrguer? Beleza, um hambúrguerzinho aqui, ó, haha, meu chapa, isso daí, isso daí, gente, eu vou tá juntando um pouquinho mais de dinheiro pra gente continuar comprando algo de primeira, beleza? Beleza, galera, junta aí aqui 10 mil, acho que já dá pra gente fazer uma boa compras, e galera, eu tava vendo aqui, gente, nós temos alguns passes de batalha, no caso, passes de shopping, né? Aí a gente vai poder comprar, ganhar duas vezes dinheiro, vamos tá andando bem mais rápido, vamos tá comprando também o autocollete, pena que a gente não tem robux aí, mas o mais legal, galera, que a gente pode tá comprando aqui um carro, pode tá comprando aqui uma mochila jato, nós podemos comprar um helicóptero, um skate, um jet ski, cara, pode comprar bastante coisas, mas pena que é com robux, beleza? Beleza, ok, vamos tá colocando aqui, galera, um raro, né? Bora tá colocando um raro, eu acho que um raro aqui é sempre bom, cara, é sempre bem-vindo, mas o dinheiro vai-se embora muito rápido, hein, galera? Jesus, cara, Jesus, o que é isso aqui? Deixa eu ver, frutas, frutas, ah, galera, a gente pode pegar aqui algumas frutas, será que eu posso pegar frutas diferentes? Deixa eu ver, deixa eu tirar, tirar ela da minha mão, é, eu acho que eu pego a mesma fruta, ok, não tem problema não, vamos lá, eita, o que é isso? Caramba, me puxou aqui o negócio, velho, o que é isso, bicho? 3K, meu Deus, é muito, 2K, olha isso, uh, 10K, Jesus do céu, cara, muito bom, muito bom, mas é 10K, 10K é muito, ele tá 100% feliz, eu acredito que 100% feliz, ele vai conseguir aí, tá me dando muito mais dinheiro, né, galera, eu espero, olha o tamanho desse personagem, caramba, personagem grande, Jesus, meu Deus, muita coisa, vamos lá, ok, compramos, compramos, 2K, abrimos o presentão, beleza, eu não sei o que é isso, mas vamos ver, bora, comprar, compra, 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 e compra, beleza, Ah, compramos bastante coisa, eu posso comprar aqui, eu acho que é urso de pelúcia, hein, galera, olha aí, galera, um ursinho de pelúcia pra vocês, meus inscritos de presente, vocês são incríveis, deixa eu dar comprando, pegando mais esse dinheiro aqui, e a gente já vai comprar o que? Ah, e tá mandando eu ir pra lá, ué, mas, uh, eu não entendi, o que que é isso, velho? Meu Deus, galera, ah, tá aqui um botão, oh, olha isso, que isso, que legal, vamos tá comprando isso aqui, galera, é uma roda gigante, legal, legal, deixa eu tá comprando mais, Bora tá colocando as, as cápsulas da roda gigante, e, bora tá começando a funcionar, beleza, galera, olha isso, que legal, eu tô na roda gigante, uh, caramba, cara, isso aqui é muito da hora, esse daqui é muito da hora mesmo, galera, eu tô gostando muito desse parque de diversões, curti, curti, galera, boa, beleza, galera, já comprei nosso próximo espaço, que sensacional, Cara, tô curtindo bastante, bora tá colocando mais uma alguma coisa aqui, ele quer que eu coloque, galera, alguma coisa relacionada a game, então, eu vou tá colocando, cara, velho, não sei, eu vou tá colocando isso daqui, vamos lá, beleza, 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 acabou o money, então, a gente já vai juntar mais um pouco aqui de money, tá certo, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, beleza, pera, beleza, galera, já juntei 10 mil aqui de dinheiro de novo, né, e a gente vai tá comprando, então, mais isso daqui, beleza, Beleza, compramos isso daqui, é pra estourar balão, oh, galera, como assim, velho, bora lá, e, oh, ah, acertamos um, hein, oi, oi, eita, calma, 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 a gente pode girar mais um pouco aqui, ó, e, oh, boa, galera, que legal, cara, curti bastante, galera, curti bastante, eu tô sem dinheiro, cara, meu Deus, dá pra me comprar, então, nem umas lâmpadas por aqui, não, opa, treze, é, cara, acabou, meu dinheiro, Dinheirinho, galera, é isso mesmo, cara, galera, eu tô encerrando esse vídeo por aqui, eu espero de verdade que você tenha gostado, e se você gostar, galera, por favor, comenta aqui embaixo, que eu vou tá trazendo a continuação desse jogo pra vocês, beleza, galera, eu agradeço de verdade, você que assistiu esse vídeo até aqui, então, fortalece com teu like, compartilha ele pros teus amigos, e, cara, nos ajuda a alcançar os 2 mil inscritos, cara, tá bem pertinho, E eu sei que com a ajuda de vocês, a gente vai tá conseguindo, principalmente, você ativa o sininho, e você vai receber todas as notificações dos vídeos, das lives, de tudo, galera, aqui no canal, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e se você quer ajudar a gente de alguma outra forma, seja membro você também, galera, ser membro vai tá nos ajudando gigantescamente, Por que você não? Porque você vai tá aí contribuindo com o nosso trabalho, continue acontecendo, e, principalmente, você vai tá aí recebendo diversos benefícios, tá certo? Então, galera, muito obrigado, estou ficando por aqui, não se esqueça de beber bastante água, e eu te vejo num próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho